O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Companhia Expressão da Dança Em apresentação especial No palco Nelson Ferreira Na Casa da Cultura de Pernambuco Onde moda Os dançarinos e ex-dançarinos Da Escola Municipal de Frevo Fernando Bosch Da Escola Municipal de Frevo 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 O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem